Deixa eu me apresentar, eu sou Rafael Menezes, eu sou analista de carreira do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e eu trouxe aqui para vocês uma palestra que vai versar um pouquinho sobre as ações do Ministério no âmbito do Programa Nacional de Produção e Uso de Hidrogênio e também de algumas oportunidades, principalmente editais de subvenção econômica que a FINEP, nossa empresa pública, lançou no âmbito do Programa Mais Inovação em especial voltado para a área de transição energética. Eu vou começar a minha palestra falando um pouquinho, um pouco institucional do Ministério passando pelas iniciativas no âmbito do Programa do Hidrogênio e depois eu chego lá nas oportunidades, vou fazer o inverso aqui do título que eu apresentei aqui para vocês. Eu sempre começo minha apresentação mostrando um pouquinho da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para dizer onde é que está a área de energias renováveis, onde está a área de transição energética dentro dessa estrutura. A gente está ali na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI, uma secretaria que tem como objetivo principal, podemos dizer, articular pontes entre a academia e o setor produtivo e para isso faz uso de uma série de programas e iniciativas estratégicas em várias áreas, desde ambientes de inovação, como parques tecnológicos, como startups, como incubadoras de empresas, como tecnologias setoriais, habilitadoras e também a parte de defesa. Então, a gente está aqui na Coordenação Geral de Tecnologias Setoriais, uma coordenação que tem um grande desafio de trabalhar com todas essas temáticas, as energias renováveis, a bioeconomia e o biocombustível, tecnologias voltadas para a água e saneamento, petróleo, gás natural e carvão mineral, recursos minerais, transporte, enfim. É um grande desafio quando a equipe é pequena, porém bastante competente. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vem fazendo um grande esforço em termos de planejamento de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Priorizar, pessoal, o recurso é escasso, então a gente tem que priorizar aquilo que é mais importante para o desenvolvimento econômico e social do país. Essa portaria foi lançada pela ministra Luciana Santos, ainda no ano passado, justamente para orientar a nova estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação. Estratégia essa que vai ter um horizonte agora de 10 anos, não mais de 4 anos, como eram as outras. Tá ok? São vários eixos que foram colocados como estruturantes, mas gostaria de destacar que, diferentemente do que foi feito na última, por exemplo, a gente está retornando com a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, já programada para ser realizada de 4 a 6 de junho desse ano. E, na verdade, o trabalho já começou. Vocês já devem ter visto a divulgação de várias conferências estaduais, várias conferências temáticas e até mesmo conferências livres, que estão sendo realizadas justamente para gerar subsídios para a estruturação dessa nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nesse site aqui, quintacncti.org.br, tem toda a programação dos eventos e das conferências que estão sendo realizadas para estruturar essa estratégia. Essa estratégia vai ser bastante beneficiada, vamos dizer assim, em relação à anterior, porque, desde 2022, nós conseguimos, felizmente, o descontigenciamento total de nosso principal fundo de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Por esse gráfico aqui, vocês podem ver ali, a partir de 2014, não tem um pointer aqui, mas, a partir de 2014, esse fundo foi muito contingenciado. E isso impossibilitou o Ministério e suas agências de fomento, CNPq e FNEP, de lançarem editais e chamadas públicas para fortalecer o setor de PDI. E esse contingenciamento ficou até 2022, então foi um período bem ruim para pesquisas, desenvolvimento e inovação no país. Esse descontigenciamento, na verdade, começou a ser feito de forma emergencial para combater as ações da pandemia, do coronavírus. A partir do segundo semestre de 2022, esse descontigenciamento, ele foi com apoio do Parlamento, com apoio do Congresso, ele foi liberado. E, a partir daí, foram feitas várias iniciativas, que eu vou estar mostrando algumas para vocês agora aqui. E a lógica de financiamento mudou um pouco. Antes, você tinha uma pulverização de recursos baseada em vários termos de referência. Hoje, a lógica é se trabalhar o investimento em PDI, em cima de programas estruturantes e mobilizadores, dentro de uma política orientada por missão. O Conselho Diretor do FNDCT aprovou uma série de programas estruturantes e mobilizadores. Na verdade, são 10 que eu os apresento agora. O primeiro voltado para a recuperação e expansão da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nacional, o Proinfra. Já foram lançados editais do Proinfra final do ano passado, inclusive editais de centros temáticos voltados, inclusive, para a transição energética. Um programa dois voltado para a inovação, para a reindustrialização nacional, chamado de Programa Mais Inovação. É nesse programa que está ancorado as principais iniciativas de transição energética e também da parte de saúde. Apesar de ser temáticas transversais a vários programas, a maioria das iniciativas do Ministério está no âmbito desse Programa Mais Inovação. Temos também programas na área de transformação digital, desenvolvimento sustentável da região amazônica, um programa voltado exclusivamente para a repatriação de talentos, um programa para políticas públicas voltadas ao conhecimento científico, um para a recuperação e preservação de acervos históricos e culturais, uma para projetos estratégicos nacionais, como, por exemplo, o Laboratório Sírio está dentro desse programa, promoção da autonomia tecnológica na área de defesa e, por último, aqui um voltado para a segurança alimentar e erradicação da fome. A atuação do Ministério com esses programas e no âmbito de programas interministeriais do governo federal é sempre apoiar o módulo de desenvolvimento científico e tecnológico desses programas. E isso a gente vem fazendo desde, por exemplo, o programa do biodiesel lá em 2004, com o módulo com a Rede Brasileira de Tecnologia Brasileira do biodiesel, por exemplo. E assim foi também no Comitê Técnico do Programa Combustíveis do Futuro, no Comitê do Programa RenovaBio e agora, por exemplo, no mais recente aqui, no Comitê Gestor do Programa Nacional do Hidrogênio. Entrando um pouquinho agora aqui no âmbito do programa do biogênio, como eu falei, o Ministério aqui é responsável pelo eixo de fortalecimento das bases científicas e tecnológicas, que é o eixo 1 do programa. Contudo, cada Ministério, dentro da sua atividade regimental, vamos dizer assim, tem suas responsabilidades no âmbito do Programa Nacional do Hidrogênio. A gente padronizou a taxonomia do hidrogênio, então, quem ouviu falar de hidrogênio, ouve falar hidrogênio verde, hidrogênio azul, hidrogênio rosa, hidrogênio cinza, que são, na verdade, rotas tecnológicas. Na verdade, o hidrogênio verde se remete à rota de produção de hidrogênio a partir da eletrólise, vindo de fontes renováveis. Mas aqui, para o programa e para padronizar, a gente está usando a terminologia de hidrogênio de baixo carbono, de baixa emissão de carbono, que nada mais é que é o hidrogênio produzido com base em uma variedade de processos, tecnologias e fontes de energia, com baixa emissão de gases de efeito estufa ao longo do seu ciclo de vida, ou com adoção de tecnologias de remoção de carbono, inclusive carbono negativas. E são várias rotas. E nesse slide aí eu trago para vocês algumas dessas rotas. Tradicionalmente, como vocês podem ver aqui no slide, o hidrogênio é produzido nas nossas refinarias de petróleo a partir da reforma do gás natural, uma reação de reforma de produção de gás de síntese e uma reação de shift, de deslocamento. Do gás de síntese você transforma o CO em CO2 e você libera a molécula de hidrogênio. Então, dessa forma que é feita em nossas refinarias de petróleo. Ou seja, um hidrogênio fóssil. Mas esse hidrogênio também pode ser produzido a partir de fontes renováveis. Pelo mesmo processo de reforma. Por exemplo, a partir da reforma do biogás, a partir de reforma da biomassa, a partir da reforma de glicerina, a partir da reforma do etanol, por esse mesmo processo de gás de síntese e de deslocamento. Só que, agora, tendo uma matéria-prima renovável, obviamente você vai ter um hidrogênio de baixo carbono. Nós temos também a rota de eletrólise, como eu já falei, a mais utilizada, que é a mais avançada, que nós estamos vendo nos principais memorandos de entendimento que nós estamos fazendo. Mas também a pesquisa está evoluindo para novas rotas tecnológicas, como, por exemplo, a fotocatálise, com o uso de semicondutores, a fotoeletrocatálise, que é também com a utilização de eletrodos, a fotoeletrocatálise plasmônica, por exemplo, que aí você faz uso de nanomateriais, nanocompostos, que você acaba envolvendo o eletrodo ali e você consegue absorver mais a luz visível. Isso tudo está em nível de pesquisa e muitos dos projetos que apareceram no âmbito do edital que nós fizemos do Sistema Brasileiro de Laboratórios de Indrogênio caminha nesse sentido a pesquisa. Isso aí é só uma fotografia que apareceu no âmbito do plano trienal, mostrando todas as vantagens competitivas que o Brasil tem de se produzir hidrogênio. Trouxe uma fotografia aqui dos projetos anunciados de hidrogênio no Brasil, caracterizando que o Brasil tem o potencial de se produzir um hidrogênio de baixo carbono mais barato do mundo. Então a gente não pode perder esse cavalo, a gente tem que montar e a gente tem que aproveitar a oportunidade que está se vislumbrando agora. O Ministério não é desde hoje, que o Ministério vem apoiando a temática do hidrogênio. A ação do Ministério remonta desde a década de 90, em especial a partir de 2002, com o lançamento do programa de células a combustível pelo Ministério. Então as primeiras empresas na área de hidrogênio, as primeiras startups apareceram nessa época, início do ano de 2000, como a Eletrocell, como a Hytron, que é uma grande, hoje a produtora, fabricante de eletrolisadores, como a, teve mais umas duas ou três empresas que são dessa época aí que o Ministério lançou esses programas. E assim veio várias iniciativas, também com o PROH2, já no primeiro plano de ação de ciência, tecnologia e inovação, de 2002 a 2007, ainda na gestão do ministro Eduardo Campos, que teve o programa de PDI em hidrogênio, que aliás foi o último coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. E a gente volta agora com o lançamento da Iniciativa Brasileira do Hidrogênio e do Sistema Brasileiro de Laboratórios em Hidrogênio. No âmbito do PNH2, o Ministério coordena a Câmara de Fortalecimento das Bases Científicas e Tecnológicas, junto a várias instituições de governo. Essa Câmara fez um trabalho muito grande no ano passado de estruturar uma série de iniciativas que foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética, que foram inseridas no âmbito do Plano Nacional. As principais componentes do plano são essas aí, incentivo à PDI, fortalecimento da infraestrutura de PDI, incentivo ao empreendedorismo, projetos cooperativos e redes de PDI e um último módulo aí voltado para estudos, diagnósticos, divulgação científica e tecnológica. Alguma dessas ações eu vou estar mostrando a partir de agora. Mais uma vez, destaco aí o lançamento da Iniciativa Brasileira de Hidrogênio, justamente dentro daquela ideia de se estruturar o módulo de desenvolvimento tecnológico do Programa Nacional. e aí aproveitando toda a experiência da Iniciativa Brasileira de Nano, da Iniciativa Brasileira de Fotônica, que já são iniciativas que já estão rodando na Secretaria lá no Ministério há muito tempo. E aí são vários os objetivos dessa Iniciativa Brasileira do Hidrogênio, como estruturar a governança e coordenar os esforços do Estado na temática do hidrogênio, promover o desenvolvimento tecnológico, a inovação e empreendedorismo, estabelecer como é a cooperação entre a academia e o setor produtivo, mobilizar e articular atores nacionais e estrangeiros, promover a universalização do acesso à infraestrutura relacionada à área do hidrogênio, formação e capacitação de recursos humanos e programas, e fortalecer e apoiar programas nacionais, como é o caso do próprio Programa Nacional do Hidrogênio. As temáticas da Iniciativa Brasileira do Hidrogênio nada mais são do que aquelas que perpassam toda a cadeia de produção e uso do hidrogênio, desde a produção do hidrogênio a partir de fontes renováveis, passando pelo armazenamento, transporte, segurança e aplicações do hidrogênio nos mais diversos setores industriais. A principal ferramenta que o Ministério tem no âmbito da Iniciativa do Hidrogênio é o SIS-H2, que é o Sistema Brasileiro de Laboratórios em Hidrogênio. Tá ok? Esses laboratórios, esse SIS-H2 é formado por laboratórios ou uma rede de laboratórios selecionados preferencialmente por meio de chamada pública. E nós já fizemos essa primeira chamada pública, que foi do CNPq, lá em 2002, que ela foi lançada, os projetos foram contratados durante o ano de 2023 e agora esses laboratórios estão assinando um termo de adesão com o Ministério da Ciência e Tecnologia para integrar o SIS-H2. Foram 13 laboratórios selecionados e 28 propostas aprovadas no âmbito desse edital. Ou seja, quando eu falo 28 propostas aprovadas, porque 13 ficaram dentro dos recursos disponíveis do edital, que nós chamamos de P1, e as outras ficaram em P2, que foram aprovadas, mas não classificadas nos recursos disponíveis. A partir do momento que se tenha orçamento para se contratar mais esses laboratórios, o Ministério pode fazer uso dessa estratégia e contratar mais esses laboratórios. Está ok? Esses são os laboratórios, não tem 13 aqui, porque mais de uma instituição dessa, tem mais de um laboratório selecionado. Esse foi um, vou correr um pouquinho aqui para dar o tempo de 20 minutos. esse foi um outro laboratório que a gente fez para também irrigar o sistema novamente dentro da área do hidrogênio. Colocamos um edital voltado para combustíveis do futuro, que tinha uma linha 4 ali de hidrogênio sustentável, onde nós aprovamos 23 propostas. E aí, já entrando nos editais da FINEP, FINEP é nossa empresa pública, editais de subvenção econômica. Pessoal, posso chover numa olhada aqui para vocês, mas editais de subvenção econômica, recurso não reembolsáveis para a empresa, para apoiar projetos de risco tecnológico que estão ali no Vale da Morte, que obrigatoriamente no edital você tem que jogar isso para a TRL 7. Obviamente, a empresa, ela entra com uma contrapartida financeira no âmbito desse edital, de acordo com o porte da empresa. É obrigatória a parceria tecnológica com o ICTs, as ICTs entram como prestação de serviço nesses editais. Esse foi o primeiro edital onde nós tivemos projetos apurados na área do hidrogênio. Tivemos duas propostas ali no valor total de 15 milhões de reais, contando a contrapartida. E um segundo edital que ainda está aberto de inovações radicais do setor elétrico, apoiado pelo Fundo Setorial de Energia, onde também temos, onde inserimos a temática do hidrogênio no ano passado por ocasião da realização do Congresso Brasileiro de Hidrogênio em Maricá. Esse edital está aberto, mas a informação é que já está acabando o recurso disponível. E é um edital de fluxo contínuo. Ele não é um edital que você tem um prazo para submissão de propostas. Esse edital fica aberto até que os recursos digitais finalizem. Então, a partir do momento que as empresas vão submetendo as propostas, essas propostas vão sendo avaliadas. E aí ela pode ser aprovada ou reprovada. E aí tem um grande outra vantagem de se ter um edital de fluxo contínuo. Muitas empresas eram desabilitadas, por exemplo, porque na documentação que encaminhava a FINEP, o contador não assinou o balanço financeiro da empresa. E isso consta no edital que tem que estar assinado. Então, a empresa é automaticamente desclassificada. Então, sendo desclassificada, ela pode retomar o edital, ressubmeter a proposta com a documentação agora acertada. Está ok? E a grande novidade é que foram lançados no final do ano passado, no âmbito do programa Mais Inovação, vários editais para apoiar a temática de transição energética. Está ok? Então, foram 2,18 bilhões em recursos não reembolsáveis para a empresa em editais voltados para o agro, saúde, mobilidade urbana, aviação sustentável, semicondutores, resíduos de salinhamento e moradia, tecnologias digitais, energias renováveis, bioeconomia e soberania e defesa nacional. Eu vou estar detalhando 3 para vocês aqui, está legal? Está legal, pessoal? Isso aqui é a característica do edital de subvenção que eu acabei já adiantando para vocês. O de energias renováveis é um edital de 250 milhões de reais, tá? Que tem 5 linhas principais. Uma voltada para tecnologias de geração a partir de fontes sustentáveis, uma voltada exclusivamente para hidrogênio de baixa emissão de carbono, uma terceira voltada para a questão da temática de armazenamento de energia, uma quarta para transmissão, segurança e resiliência do sistema interligado nacional, tá ok? Esse material, estou correndo aqui, mas esse material vai ficar disponível aqui para vocês, tá? E todas as informações referentes a essas chamadas, elas constam na página da FINEP, então vocês podem entrar lá, que está tudo bem detalhado, todas as informações. E uma quinta de captura, armazenamento e uso do CO2. Uma segunda aqui que eu acho que tem alinhamento temático aqui ao fórum é a de bioeconomia, uma linha temática onde 70 milhões voltados aí para vários desenvolvimentos de processos com biotecnologia, conversão química para geração e processamento de biomassa, uma linha temática dois para adaptação de plantas piloto demonstrativas na área de bioeconomia, e aí a gente está falando de biodiesel, diesel verde, SAF, combustíveis marítimos, combustíveis sintéticos, e uma linha temática três para a produção de químicos a partir de renováveis, incluindo insumos para o setor de combustíveis sustentáveis, principalmente por meio de biorefinarias. E um último edital, esse também de 250 milhões, e um último edital, que se eu não me engano é de 120 milhões, voltado para a mobilidade urbana, a linha um de tecnologia de descarbonização do setor de transportes, e uma linha dois de mobilidade verde inteligente. E aí, para terminar, já estourando o meu tempo, eu trago uma fotografia ditilmente cedida pelo Nilton Ramatz, da FINEP, nosso superintendente lá da área de energias renováveis, onde ele fez um panorama de todo o investimento que foi feito pela FINEP desde 2011 na área de transição energética. Foram mais de 430 projetos apoiados dentro da temática, com 6,5 bilhões aplicados pelo FNDCT, e essas são as temáticas principais. Desculpa aí pelos estourados 1 minuto e 40 segundos, e eu estou à disposição aí.